Seja bem-vindo, de qual sabor de rosquinhas você vai querer? Você tem alguma rosquinha marrom? Tenho sim. E com bastante calda de chocolate. KKKKK, onde ela está? Aqui embaixo. É isso que dá não limpar o raro direito, KKKKK. Já acabou com as suas piadinhas sem graça? Sim, desculpe. Vou fazer meu pedido agora. Acho bom mesmo. Você tem alguma rosquinha queimada? Tenho sim. Então você queimou a rosca KKKKK. E foi assim que eu fui banido da loja de rosquinhas. Bonita história troll, mas não tem nada a ver com o que você disse que era alérgico à injeção. Vou chamar a enfermeira para aplicar a injeção. Puta merda. Ah, mas podia ser pior. Imagina se fosse a moça da loja de rosquinhas à enfermeira. Ora ora, o que temos aqui? Bem ironico o piadista das roscas tomar injeção bem na rosca, né? Puta que pariu. E aí E aí E aí E aí Tchau.